Eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu hoje, briga danada eu vi hoje, olha, eu vou mostrar pra vocês, ó, esse celularzinho aqui, ele é um celularzinho digital, mas é um celularzinho comum, tá vendo aqui? E esse outro aqui é mais forte um pouquinho, ó, esse daqui tava no vibrador, e esse daqui tava no toque, quando o vibrador fez, fez, tremeceu, aquele de lá ficou com medo, e fez, e aí, quando era perto do orelhão, o orelhão, E foi uma briga danada entre esse celular do orelhão, com esse outro vibrador, com esse de toque, do toque, e esse vibrador, e o outro do orelhão, e sei dizer que foi uma briga danada desse celular, de toque, de todo tipo, vinha toque, e eu sei dizer que foi entrar um toque nesse celular, um vibrava, só o vibrador que vibrava, e esse um vibrador vibrando, e esses outros, pim, 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 e o outro, tchau, pum, e o outro, Tocando, e aí vai, tocava o palco, só faltou mesmo, tem gente aqui pra ver o que aconteceu com esses dois células aqui, ó, esses dois células aqui, o tanto que esses dois células lá, sambavam, esse vibrava, rodava, e esse de lá, quando via, Donava, tocava, 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 e só foi isso só, isso é uma, uma conversinha, uma mentirada, já que eu tô fazendo, é piada mentirosa.